Bom dia! Para chegar ao topo, discipline-se. É bom termos horas certas para fazer as coisas, seja acordar ou brincar. Só não devemos colocar a rotina como alvo. Ela é apenas um método. Ser disciplinado é ter a capacidade de dizer não ao eu, quando este eu quer nos impedir de alcançar o que desejamos. Em termos operacionais, disciplina é método, pois é com método que será feita a subida da base ao topo da pirâmide. Precisamos de rotina? Não, rotina não! Talvez você diga. Antes que a frase seja condenada, consideremos que a rotina, quando ainda não é rotina, é sacrifício. A rotina, quando se torna uma rotina, é liberdade. A rotina, quando fica vazia, é aridez. A rotina, quando cínica, nos torna frívolos. A rotina não é para matar, é para permitir mais vida. Ademais, a cortina corta o caminho do retrabalho, que consiste em refazer o que foi deixado pela metade, como uma meia deixada no chão, uma leitura inacabada, um compromisso deixado de lado. A rotina, bem organizada, deixa a porta aberta para a criatividade. Com a rotina, sobra mais tempo. Com mais tempo disponível, podemos criar mais e melhor. Disciplina tem a ver com hábitos. Precisamos investir na sua formação. Hábitos bons se desenvolvem com muitos esforços. Tudo o que é bom exige desejo, decisão, disciplina e dedicação. Bom dia para você. Um bom dia disciplinado. Desejo-lhe aqui o Israel Belo de Azevedo.